Oi pessoal, tudo bom? Mais uma receitinha super simples e deliciosa, claro, para vocês aqui no canal. E essa receitinha é para quem ama café, ama café com leite. Vocês vão precisar apenas de três ingredientes, tá? E são eles, 50 gramas de café solúvel, pode ser de qualquer marca, tá? Açúcar, uma xícara, tá? De açúcar e uma xícara de água. Agora vocês vão pegar os três ingredientes, o café, a água, o açúcar, vão misturar e vão bater na batedeira por aproximadamente 5 minutos em velocidade de baixa a média. Como a minha batedeira só tem três velocidades, eu sempre bato na velocidade 1, que é a mais lentinha, mas nem é tão lentinha assim não, tá? Olha só o que essa mistura vai se transformar no nosso creme delicioso e saboroso, que faz com que o nosso café com leite fique super cremoso, como o do shopping. Gente, depois como armazenar isso aí? Vocês vão guardar no recipiente, no congelador. Ele não congela, tá? Nosso creme não congela. Então fica de boa lá no congelador para você usar na hora que você quiser. Você vai pegar o seu leite quentinho na sua xícara, vai misturar com uma colher de chá e vai ver como fica cremosinho, delicioso. E aquela quantidade de açúcar que eu coloquei, gente, ela não é o suficiente para adoçar. Ela só quebra um pouco o amargo do café. Então, se você tomar assim, é praticamente sem açúcar. Eu prefiro adoçar. Aí você mistura, dando um zoom aí para vocês verem. Melhor, vocês misturam e tá praticamente o seu café. É ótimo para servir quando tiver uma visita, no seu café da manhã, no seu café da tarde. É só ir lá no seu congelador, pegar a sua misturinha e fazer seu café com leite cremoso. Fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, façam e depois me contem se vocês gostaram. Ative o sininho que a setinha está mostrando na imagem aí para vocês. E não perca nenhum vídeo do canal, hein? É só clicar no sininho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do meu joinha, compartilhe e, por favor, inscreva-se no canal. Ah, não esqueça de me seguir nas redes sociais. Eu sou a mais menina em todas elas. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.